Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo a respeito das novas Radeon RX 6000. Uma apresentação está sendo anunciada por dia 28 de outubro por parte da AMD e consequentemente sobre o poder do poderoso PS5. Em março, quando o console foi anunciado, eu e o mundo fizemos vídeos falando que talvez o console não tivesse lá os 10 Teraflops que a Sony estava prometendo por algumas questões que pareciam muito estranhas. E uma dessas questões era o clock da GPU do poderoso PS5 anunciado para 2200 MHz. Agora, alguns vazamentos sugerem que as novas placas da AMD podem atingir até 2500 MHz e isso é incrível. Então a gente vai bater um papo sobre essas novas placas da AMD e também sobre o poder do poderoso PS5. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada dos nossos patrocinadores nos links da descrição. Me segue lá na Twitch, arroba loucobaltar. E agora a gente está com o sorteio para o dia 1º de novembro do Ryzen 1700 Pro. Vai ser um processador sorteado para todo mundo que estiver com o membro Prime ativo. A gente vai fazer algumas modificações no sorteio que eu vou falar nos próximos vídeos. Então me segue lá, arroba loucobaltar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Dá uma olhada no app OneFoot, você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da bola. E agora totalmente repaginado e transmitindo o campeonato alemão via aplicativo. Vamos lá para o vídeo. O crack é igual ao João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compreja a sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. O vídeo é um bate-papo a respeito da potência dos consoles de nova geração. Mais precisamente, o poderoso PS5, por conta do seu clock de 2.2 GHz, que é estranhíssimo. E fez muita gente especular sobre se a Sony estaria fazendo ali o TeraFake, o TeraFlop fake, para poder fazer um marketing mais próximo àquilo que a Microsoft vinha fazendo com o console mais poderoso de todos os tempos, com 526 terabytes de encryption. Então, em março de 2020, quando ambas as empresas decidiram mostrar as especificações dos consoles, a Microsoft veio com aquele marketing muito forte, o Xbox Series X, o console mais poderoso de todos os tempos, mostrou um SOC AMD em 7 nanômetros com um processador Ryzen de 8 núcleos 16 threads e uma GPU com 52 unidades computacionais, funcionando num clock de 1.825 MHz. E a Sony veio logo no dia seguinte, ou alguns dias depois, e mostrou ao mundo o poderoso PS5, que é basicamente a mesma coisa que o Xbox Series X, porém, ele tem uma GPU de 36 unidades computacionais, trabalhando num clock de 2.2 GHz, uma frequência variável. Então, nada mais normal, sites especializados, entusiastas, começaram a fazer comparações e especulações entre os dois consoles e entre os PCs, para tentar entender como seria o desempenho desses consoles em aplicações do mundo real. Ou seja, em jogos, nada mais normal do que isso, porque os consoles são máquinas exatamente iguais aos PCs. Usam a mesma arquitetura, X86, são os mesmos comandos que você dá, usam a mesma API, DirectX ou Vulkan, no caso, lá da GNM, GNMX, da Sony, também é algo muito parecido com o próprio DirectX. Então, os consoles nada mais são do que um PC. A única dúvida que ficou é, ninguém sabia ao certo qual era o desempenho das novas GPUs da AMD, das CPUs todo mundo sabia, porque a gente já tinha o Ryzen 3000 no mercado, mas das GPUs RDNA 2, ninguém sabia. Ninguém sabe ainda ao certo, salvo engano, a não ser que as pessoas já tenham alguma informação sobre isso que eu não tenho, como vai ser o Ray Tracing da AMD. Mas, em relação à potência, à força da GPU RDNA 2, ainda não se sabe. Até agora, a AMD vai mostrar as placas pela primeira vez num evento dia 28 de outubro. Logo depois, vai ter o lançamento dos consoles. Então, o que causou muita estranheza nesse lance todo, foi justamente o clock variável da GPU do PlayStation 5. Um clock de 2.2 GHz. Porque, em março de 2020, a gente não tinha nenhuma GPU que fosse capaz de atingir o clock de 2.2 GHz. O máximo que a gente tinha ali, eram as placas da NVIDIA, que atingia 2.000 GHz, acima daquilo ali de 2.050, 2.100 até você consegue atingir, mas nunca fica estável. Então, ficou muito estranho aquilo. É lógico que é perfeitamente normal e você consegue entender que quanto mais unidades computacionais você tem, a placa vai esquentar mais. Você vai ter que diminuir, consequentemente, o clock. E numa placa que tem menos unidades computacionais, você consegue aumentar o clock, mantendo o mesmo consumo e tal, mas você não consegue ter o mesmo desempenho das placas que tem mais unidades computacionais. O que são unidades computacionais? São processadores, cara. Na placa tem lá, sei lá, 5.000 processadores, como é o caso da 3.090, agora 10.000 processadores embutidos nela para fazer o processamento dos jogos. Então, quanto mais unidades computacionais, mais caras essas placas são. E o clock, depende. O clock você pode aumentar ou diminuir. Depende se a tua solução de resfriamento vai ser capaz de lidar com aquilo ali. Então, o que ficou muito claro naquele momento, foi que a Sony optou por uma GPU mais simples para pagar menos, é óbvio, e decidiu aumentar o clock dessa GPU. A gente não sabe como isso foi acordado com o AMD, mas o que pareceu naquele momento, em relação ao que a gente tinha naquele momento, foi que a Sony fez isso. Optou pela mais barata. Ficou muito claro. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que os Teraflops do PS4 poderiam ser Teraflops. Fiz uma suposição. Assim como muita gente fez pelo mundo. Olha, talvez o console da Sony não consiga atingir os 10 Teraflops que a empresa afirma, e a Sony está fazendo isso por conta do marketing, que a Microsoft fez também, do console mais poderoso, com 12 Teraflops. A Sony optou por uma GPU mais simples, mas não, a gente chega ali a 10 Teraflops. Então, a gente sabe que tudo isso é teórico, mas ficou muito estranho por conta dessa frequência, que era inatingível por qualquer placa de vídeo naquele momento atual, em março de 2020. Então, em junho de 2020, a AMD soltou no mercado OEM, para empresas como IBM, Lenovo, Dell, as APUs Ryzen 4000. E elas vinham com a GPU integrada também. E a GPU dessas APUs, elas conseguiam atingir um clock de 2100 MHz. E isso fez com que as pessoas começassem a falar assim, porra, então a AMD conseguiu dar um salto muito grande na sua GPU, que na geração passada, no Ryzen 3 e 400, o clock era de 1500, pulou para 2000, 2100. A gente vê muitos vídeos desses CPUs com o clock de 2200, 2300, 2400 MHz overclockado. Ou seja, em junho de 2020, quando esses processadores chegaram ao mercado, a AMD provou que sim, era possível chegar nos clocks que a gente apresentou, que a Sony apresentou, que o PS5 teria, sem ter problemas. Porque os processadores Ryzen, eles conseguem atingir, a APU, a GPU deles, consegue atingir aquele clock, e passar daquele clock, até com certa facilidade. Então, beleza, já existem esses processadores no mercado, eles funcionam sem problema nenhum, e agora aparecem novos rumores das RX 6000, com frequências ainda mais absurdas. Que é o que diz essa matéria aqui, que está replicada em vários sites aí pelo mundo. O Radeon RX 6000, frequências com pico acima de 2 GHz. Isso aqui foi um vazamento por conta do novo macOS, que usa placas da AMD. Então, sobre a GPU NAB21, também conhecida como Sienna, T-Child ou Big NAB, retorna dados de 80 unidades computacionais, em um total de 5.120 processadores de fluxo, stream processors, se cada unidade computacional manter o total de 64 núcleos. Duas variantes do NAB21 são indicadas no firmware do sistema operacional, A e B, com frequências de reforço, respectivamente, 2050 e 2200 MHz. Isso aqui está em português, de Portugal, não está traduzido não. Essa matéria está replicada em vários sites, eu botei aqui, ela foi a primeira que apareceu. Esses são valores bastante elevados, e estima-se que permitirão um poder de computação de até 22 teraflops em FP32. Inferior a RTX 3080, que tem 29.8 teraflops teóricos, e um limite de potência entre 200 e 238 watts, como já foi mencionado anteriormente. A gente tem também a nave 22, também conhecida como linguado da marinha. Não sei se essa porra está traduzida não, mas não estava traduzida não. Eles devem ter traduzido aqui, esse site aqui de Portugal, eles devem ter traduzido essa porra, que eu vou botar aqui. Que oferece 40 unidades computacionais, 2.560 Stream Processors, que é basicamente a mesma coisa que tem hoje a RX 5700 XT. E nesse caso, falamos de uma frequência máxima de 2.500 MHz, ou seja, 300 MHz acima do que a Sony especificou no console. Com uma potência de 12 teraflops. A RX 5700 alcança cerca de 9 teraflops teóricos e um limite de potência de 170 watts. Agora, o que é interessante nisso tudo é que o poderoso PS5 vai ter um desempenho próximo a um NAV22. Um desempenho bem próximo a um NAV22, sendo um pouco ligeiramente inferior, com 4 unidades computacionais a menos e também 300 MHz a menos. E outra coisa que é bastante interessante em relação a esses vazamentos aqui é se o chip cheio com 80 unidades computacionais atinge um clock de 2050 a 2200 MHz, provavelmente tendo margem para o overclock ainda, é claro, talvez 2300, 2400, o nego vai brincar de overclockar essas porra aqui porque a gente já viu que é possível lá, embora não seja RDNA 2, as APUs do Ryzen 4700, a gente viu que é possível chegar nesse clock já com essas, com esses novos projetos da AMD. então se o chip completo com 80 unidades computacionais atinge entre 2050 e 2200, cara, dá para a gente ver que a Microsoft com um chip de 52 unidades computacionais e um clock de 1.825 MHz, ela deixou uma margem de segurança muito grande. O nome disso que a Microsoft deixou com clock fixo, né? A Microsoft vai trabalhar com clock fixo. eu não sei, a gente ainda não viu o console e tal, mas até então é com clock fixo, enquanto o do poderoso vai ficar variando ali como a gente tem hoje em dia nos PCs. Então a Microsoft decidiu por uma margem de segurança muito grande, muito grande. Eu não sei como serão os chips intermediários, mas se o topo alcança 2050 MHz, por que a Microsoft deixou 1.825? Eu sei que vai ter gente falando assim, ah, porque o sistema de refrigeração da Microsoft não é tão eficiente quanto o PS5 que vai usar vapor chamber, que vai usar metal líquido, que não sei o que, que não sei o que lá. Tudo, na minha opinião, baboseira, né? Se a Microsoft quisesse fazer um super sistema de refrigeração, blá blá blá, ela também faria. E me parece que o Xbox ele tem um bom sistema de refrigeração também. no PS5 também, mas o que estranha, o que realmente é estranho nisso tudo é por que uma margem de segurança tão grande se esses chips alcançam clocks tão altos. Então o Xbox ele poderia ser até consideravelmente mais forte do que ele é. Se a Microsoft colocasse lá, não, em vez de 1.825, a gente vai trabalhar com 2.50. Porque se o chip full aguenta 2.2 no máximo, por que que a Microsoft não botou essa frequência variável também? Outra coisa é fato. Quando você faz um teste sintético, um benchmark, sempre que você tem, esses clocks eles variam muito rápido do processador e tal, é uma variação ali de quase milissegundos quando eles são exigidos e tanto a AMD quanto a Intel quanto a NVIDIA vem melhorando isso cada vez mais quando você olha lá a arquitetura, a micro arquitetura desses processadores, desses GPUs, você vê que eles estão sempre melhorando essa resposta em relação à exigência de poder, mas é fato que quando você tem o clock travado, você tem um desempenho melhor. Você sempre consegue mais pontuação. Você pode botar lá, o processador vai ficar lá, você vai botar um monitor lá, o processador vai ficar lá, 4 GHz, mas na verdade ele está variando ali, você que não está vendo, mas as variações são muito rápidas e o software não pega. E quando você vai conseguir uma pontuação, 4 GHz, você consegue uma pontuação no benchmark de 2 mil pontos. Quando você vai lá e trava o clock em 4 GHz e você vai lá e faz o mesmo benchmark, você vai ver que você vai conseguir mais pontos. Então, sempre que você tem o clock travado, você ganha, você consegue ter mais desempenho. Mas é aquela parada, a gente não sabe por que a Microsoft optou isso, talvez a Microsoft esteja com o pé atrás, essa porra da AMD esquenta pra caralho mesmo, é uma pica, a gente não sabe como é que vai funcionar direito, aí chega na hora lá os caras, a Ubisoft lançam um jogo todo zoado, a porra estoura a GPU do console, então a gente vai ter essa margem de segurança aqui. E a Sony, embora a gente veja que existe um chip que alcança 2.500 MHz, a Sony optou ali por ficar nos 2.200, que agora, em setembro e às vésperas do lançamento dos novos consoles, a gente vê que é seguro. A única o pé atrás que a gente fica com isso hoje em dia é se a AMD fizer alguma parada, alguma cagada monumental, que também não é de se descartar. A gente já viu alguns rumores, muita coisa me parece fake news, de nego ficar falando os PS5 estão tendo problemas por conta do clock, porque muita gente se espantou com isso no primeiro momento, porque não era algo normal, não era algo que tinha no mercado. Seria a mesma coisa que nego lançar um processador, tudo bem, 6 GHz é complicado, mas seria a mesma coisa que tem um padrão de até 2.000 MHz e chega, como tem um padrão de 5 GHz nos processadores e chega lá uma empresa e lança, não, agora a gente vai ter um processador de 7 GHz. Caralho, o que é isso? Estranho, né? Vamos ver o que... As pessoas começam a especular como é que vai ser essa porra. É a mesma coisa que aconteceu no caso do PS5. Então a gente não sabe se esses rumores aí de consoles falhando, o caralho, problema na produção, se é verdade, a gente não sabe. A gente vai ter que esperar para ver também um desempenho prático, que provavelmente vai... Eu não sei quando essas placas vão aparecer no PC, talvez sejam até um pouco depois, porque a AMD é foda também, a não ser a parada e fica um maior tempão sem as pessoas conseguirem colocar as mãos nas placas, mas a gente vai ter que ver como as placas vão se comportar no mundo real. Eu vi muita gente também falando assim, poxa, eu estou muito preocupado porque o Xbox Series X é o console mais poderoso da próxima geração, com 526 terabytes de encryption e tal, todas essas paradas. E o console da Sony ele é muito fraco. Eu vi site de baboseira e de fake news, aquele Windows Club que é simplesmente ridículo, aquele site falando que o Series S ele é melhor do que o... ele pode atingir taxas mais altas do que o PS5 porque ele tem 100 MHz a mais no bloco da CPU, o que não faz o menor sentido. Eu já mostrei aqui em vários vídeos. Então tem gente preocupada, eu já vi gente falando isso nos comentários, pô, eu estou preocupado se esse PS5 aí ele vai conseguir rodar o GTA 6. Aí você diz, meu filho, filho, se o PS5 não rodar o GTA 6 ele vai rodar aonde? Se você tem dois consoles no mercado, o Xbox e o PS5, você vai lançar, o cara que está desenvolvendo o jogo, o cara vai lançar um jogo que não roda no videogame que está no mercado, nos dois videogames que são basicamente a mesma coisa, então o cara não tem cabimento nenhum. Vai estar igual o PC, né? Não, vamos lançar o jogo agora, mas só vai rodar na próxima placa. Então não tem cabimento nenhum, cara. Os consoles são feitos para durar pelo menos cinco anos rodando as paradas decentemente, rodando tudo decentemente. E aí se você ver os jogos que a Sony faz no PS4, os jogos da Naut Dog, você vai ver que dá para tirar leite de pedra daquilo aí. Se os caras tiram leite de pedra do PS4, imagina o que os caras não podem fazer com o Series X e imagina o que os caras não podem fazer com o poderoso PS5. Então tudo isso aí é besteira. As especulações é claro, são normais, os rumores são normais que apareçam e aí a AMD já provou que é possível e que os consoles não devem ter esses problemas nem em relação ao consumo nem em relação à temperatura. Então os consoles devem funcionar perfeitamente bem, mas lembrando, você não precisa ser beta tester de ninguém. Não tem nenhum jogo interessante, até agora, lançado, nem no poderoso PS5 e nem no Xbox Series X. Os consoles, na minha opinião, são recomendados para quem não teve o console da geração passada. O cara que está no PC que podia jogar os jogos do Xbox, o cara agora vai comprar um PS5 para jogar os jogos que eu não joguei da Sony. Ah, o cara tinha o PS4, sei lá, ah, não quero mais continuar aqui em joelho dos jogos da Sony. Vai lá no Xbox, não tem jogo novo da Sony, os jogos da Sony demora três anos para sair. Pega o Xbox lá e vai jogar todos os jogos que você quiser lá do Xbox ou fica com o teu PS4. Então, não tem muitos motivos para você gastar o seu dinheiro, a não ser que você queira ser alguém no mundo do streaming, ser um youtuber de sucesso e tal, aí beleza. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, né? Teve um usuário lá que falou um monte de coisa de mim lá no Twitter, o cara fez um tweet lá bem honesto e tal, o usuário Cooper, mas um monte de gente no Twitter abre as portas do inferno também, né? Então veio todo mundo falar um monte de merda e eu falei assim, cara, a única coisa que eu fiz foi especulações normais que todo mundo fez. Em março desse ano, não tinha nenhuma placa que atingisse nem perto, nem próximo daquele clock ali. E se tivesse uma empresa que fosse trazer isso, seria a NVIDIA. E aí você vê que as placas da NVIDIA travam, né? Dão problema de crash quando chega em 2100 MHz e a AMD deu um salto muito grande, né? As placas que, as GPUs que tinham 1500 MHz de clock pularam lá pra 2500. Ou seja, um ganho, um salto considerável. E não tem nada demais em você fazer especulações com o que existe hoje em dia e errar e não acertar porque a tecnologia é isso aí, cara. Evolui todos os dias e a empresa mostrou, no caso a Sony, mostrou lá o clock de 2.2 e as pessoas simplesmente desconfiaram. Só isso. Nada mais normal que a gente sabe que o marketing dessas empresas são super agressivos, né? Bota lá PS5 e Xbox Series X 8K. E tu fala, caralho, vai rodar jogos de 8K? Se você procurar aí vai ter gente que fala que vai rodar jogos de 8K. Tem gente que acha que são todos os jogos. A NVIDIA bota lá, não, a minha placa roda 8K. A 3090 roda? Roda. Mas tudo isso aí é marketing. Então, nada mais normal no mundo da tecnologia. Então, pessoal, é isso aí. Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar. Vira Prime para participar do sorteio do Ryzen 1700 Pro. A gente vai ter novidades em relação aos sorteios que vai facilitar para o cara que é Prime por mais tempo. Eu vou estar explicando isso nos próximos vídeos. Quem está seguindo as lives lá já sabe como é que é. Então, pessoal, um grande abraço. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.